O jornal é da convenção e há tempo que nós, logo que ele chegou para a sala Isópolis, nós nos conhecemos. Estivemos com o Paulo Cartê, fez suco para ele, lembra? A esposa dele estava lá no centro, ela trabalha lá em? Ela ainda trabalha lá no centro, nós fomos lá, nós estávamos trabalhando. Foi muito bom esse relacionamento, de vez em quando eu passo lá por Sanezópolis, porque eu encontrei o pastor fazendo uma visita lá na saída de Santa Branca e tal. E é muito bom a gente passar por lá e ver que o pastor Jair está trabalhando, aquele trabalho de formiguinha, não é que ele queira fazer esse trabalho. É porque Sanezópolis é muito duro realmente, estivemos lá com associação, com os homens do Estado e sabendo da dificuldade que é. Já estive falando com o prefeito, com a Câmara, todos eles disseram que iam no trabalho que nós fizemos um dia lá no Munambina, que hoje nós chamamos de Ufã. No dia só foram duas visitantes, depois eu surto que o padre proibiu de todos os visitantes irem no nosso trabalho. Mas, já estivemos lá em Sanezópolis, é um campo missionário que há tempo a convenção olhava, e hoje, graças a Deus, nós temos essa família que tem abençoado Sanezópolis. E um dia eles vão, se eles não aceitarem a vida, fala que terá um dia que todos terão que se ajoelhar perante Jesus. E se nós aceitamos, como nós aceitamos, como disse o pastor, é a coisa mais importante da nossa vida. E se nós chegarmos naquele dia sem ter uma justificativa, vai ser difícil, e eu nem quero ver, como diz alguém. Então, mas, muito obrigado, pastor Jair. E a igreja, como disse a Kelly, muitos dos irmãos têm dito para mim, vamos fazer uma viagem missionária? Vamos, em outubro, em outubro eu e o irmão em Paris, vamos para Maranhão, né? Maranhão é uma avenida, não é uma avenida, não é uma avenida? Ela está, fala assim, ele está, mas... Então, mas, eu sei que lá no Maranhão é um pouco longe, mas nós vamos lá, já fomos da Minas, a alguns lugares, e Sanezópolis é que pertinho, como eu quero falar, é só que nós pegarmos o ônibus, mas nós vamos, vou contratar aqui, fazer uma profecia. Nós vamos lá, viu, pastor? Um dia, mesmo eu, quando chegar o outro pastor, se nós não formos esse ano ainda, nós iremos alugar o ônibus e vamos lá fazer um trabalho. Aí, nessa semana, eu passei lá em frente da igreja, não encontrei o pastor, não, passei lá, eu tinha um compromisso lá, passei em frente à igreja, está bonita, uma placa, né? Trocou o dono do supermercado ali embaixo, então, já é um ponto de referência, agora é o Okamura ali, né? Antes não era o Okamura, agora é perto, já fica até fácil, o ano, perto do Okamura, perto da delegacia que eu estava usando pra mim. Então, fica fácil de nós organizarmos lá. Então, vamos um dia, passar um dia lá com... Vamos orar pra que nós estejamos fazendo um trabalho. A diretora da escola, que nós fizemos um trabalho, já duas vezes, ela nos atendeu muito bem. Então, graças a Deus, temos um bom relacionamento com essa retórica, e iremos lá com a igreja um dia, fazer... Mãe Marisa, que apreciou, contou a história lá na praça. Então, foi muito bom o trabalho que nós realizamos lá. E vamos voltar lá, juntos com o pastor que já ia lá agora. Eu agradeço aos irmãos que estiveram hoje à noite, e convido os irmãos a não se esquecerem dos trabalhos durante a semana. No domingo passado, eu avisei que a Assembleia seria mudada. Alguns irmãos vieram para a Assembleia. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo a pele, os avisos, alguns irmãos saem, e fica difícil das pessoas ouvirem os avisos. Então, quando nós começamos a fazer avisos, os irmãos ouçam e não saiam, não andem para não atrapalhar. Tem algumas pessoas que não conseguem captar, e depois eu não gostaria que acontecesse isso. Mas, a Dalva me disse, ontem eu vim para a Assembleia. Por isso que eu brinquei com ela de manhã, né? Então, a irmã Benedito também lá. Outros irmãos vieram para a Assembleia. Mas a Assembleia será no sábado que vem às 19h30. Eu sei que a igreja também é triste, porque quando falece um membro de uma das famílias, toda a igreja sente, né? Mas nós devemos estar dando todo o apoio para o irmão Daniel, o irmão Dalva, a sua família. O corpo está lá embaixo, já está sendo velado. E o irmão Benedito trouxe um avisos que o culto será às 13h, o sepultamento às 14h, né? Então, no cemitério São Salvador. Então, os irmãos, não esqueçam. O culto às 13h, o cemitério, às 14h, o sepultamento às 14h, o cemitério será o cemitério São Salvador. Então, gostaria que toda a igreja, pelo menos, desse um abraço, passassem por ali para estarmos com o nosso irmão nesse momento difícil, mas que, infelizmente, nós não podemos fazer com que esse momento não aconteça. Um dia chegará para cada um de nós. Então, nós precisamos de estar preparados. Muito obrigado, pastor Jair, a sua esposa, o seu filho, que estiveram nos dando a honra. Aos outros visitantes, é sempre bom vermos aqui na nossa igreja. No próximo domingo, estará noito conosco o pastor Dzequia. Dzequia ser quem? Esposo da irmã Maria Helena, coordenador da Junta de Missões Nacionais. E ele já foi duas vezes, marcou e não pôde vir mais. No domingo, ele estará conosco. Então, gostaria de ver toda a igreja aqui. Estou sentindo a igreja meio boa, mas eu sei que há algum contrato, frio, então... Mas eu gostaria de ver toda a igreja no próximo domingo, pela manhã, já foi a prega do irmão L. Então, os irmãos todos, mesmo que tiver frio, sejam aqui na igreja, não podemos deixar que o frio nos atrapalhe, mas mesmo com o frio, o tempo, os nossos corações precisam estar quentes para nós, estarmos cultuando o nosso Deus, que tem feito grandes maestrigas nas nossas vidas. Tem alguma vítima, irmão? Não. Então, vamos nos colocar em pé, vamos terminar o culto, nós estamos procurando. É muito obrigado, todos os irmãos, nosso amigo, para as suas casas, feliz, por ter escutuado o nosso Deus e nos trabalhos durante a semana, todos apostam para que o nome do nosso Deus seja glorificado. A Deus, nós te agradecemos neste instante, Senhor, por mais um culto que nós pudermos te prestar. a Deus que nós possamos sentir a Tua presença constantemente em nossas vidas, como aquele povo sentiu quando Moisés conclamou com eles para orarem, buscando o Senhor, o nosso Deus, que é santo, o santo e o verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, que não nos passamos como aquele povo que buscou no bezerro de ouro o Seu Deus para as Suas vidas, não vai? Mas que a cada momento nós possamos buscar em Ti tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela vida do Pastor Jair, pela Sua esposa, pelo Seu Filho, Senhor, que eles têm se colocado nas Tuas mãos para que aquela cidade ali em Selesópolis possa conhecer o verdadeiro Deus, Senhor, e possam ser abençoados por Ti, Senhor. Deus, dá a coragem ao Pastor Jair, à Sua esposa, Senhor, para que as dificuldades não venham desanimadas, mas que a cada dia eles possam estar mais confiantes em Ti como tem estado, Senhor, e que Selesópolis, Senhor, possa ver nesses que eu serve a diferença que Cristo fez na vida deles, ó Pai. Ajuda, Senhor, de onde nós estivermos também as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, que nós possamos viver para honrar e glorificar Teu Santo e bendito. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, abençoa o irmão Daniel, sua família, Senhor, conforte seus corações e ajuda, Senhor, para que, mesmo nesses momentos difíceis, cada vez mais eles possam confiar em Ti. E que nós, Senhor, também possamos estarmos preparados, Senhor, para aquele dia é quando o Senhor nos chamar, para que nós possamos responder, ouvir, Senhor, e que possamos receber também o Vídeo e bendito de meu Pai, possui por herança o Trono que você está preparado desde a fundação do mundo. Fica conosco, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Nós não merecemos nada, mas como nós cantamos tudo, nós recebemos pelo sangue de Cristo nosso Salvador, nome pelo qual nós oramos agradecidos. Amém. Irmão, pode se aceitar como oração nos ilíciosa, nos ilíciosa, nos ilíciosa.